E nós vamos falar de outro medalhão do São Paulo, que é o Rames Rodrigues. Também está dando o que falar. Vai ficar no São Paulo? Não vai ficar? É um tema constante dentro do São Paulo. Se ele fica ou não, depois daquela declaração, na entrevista que deu o Rames Rodrigues, dizendo que o futebol é muito dinâmico. Um dia você está aqui, um dia você está ali, você não pode garantir nada. Na sexta-feira, o presidente Júlio Cazares afirmou que o atleta vai continuar no clube para 2024. O Rames, que fez 14 jogos, anotou um gol, deu duas assistências desde a chegada ao São Paulo e tem contrato com o clube até o meio de 2025. Ele deu uma entrevista, para a gente poder contextualizar, ao Globosport.com. Não disse que queria deixar o clube e até chegou a citar que queria atuar na Libertadores, mas afirmou que, mais do que qualquer coisa, gostaria de ser protagonista do projeto Tricolor no retorno ao torneio continental. E a fala que mais gerou o burburinho foi essa aqui que a gente separou, a nossa produção separou, do Rames Rodrigues. A gente tem as aspas do Cazares e também do colombiano. Mas a gente começa pelo Rames Rodrigues. Perguntaram para ele, questionaram o Rames se ele ia continuar no São Paulo. Ele disse que no futebol tudo muda muito rápido. Abre aspas. e antes no futebol muda muito, troca muito. Só Deus sabe o que vai acontecer. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado e Van Peta. O Rames mandou mal ao deixar o futuro dele em aberto. Bom, a declaração dele é um pacote de incertezas. O Cazares bancou a permanência. Mas ele disse que o futuro a Deus pertence. Faz isso. É, e o presidente falou que ele vai continuar. Eu vou ficar com a opinião do presidente. O presidente não falaria isso se não tivesse certeza. Agora, que o jogador dá uma declaração dessa, coloca uma interrogação. Mas eu tenho que acreditar da voz oficial do clube. Se o presidente deu uma declaração dizendo que ele vai ficar, para mim basta isso. Deve estar seguro de alguma maneira. E ele estava no Catar sem jogar, né? Estava lá no Catar sem jogar. Chegou no combate brasileiro já. Sabe que não é fácil, bom de andando. Até ganhar condicionamento físico. Não foi nas eliminatórias da seleção da Colômbia. Contra ele até o mês de 2025. Pois é. Não é tão simples assim. Então, Flávio, ele tem que ter um pouco de paciência também. Por exemplo, os jogos que ele joga nas eliminatórias, com a seleção da Colômbia, e ele está indo bem, é diferente. Nesse eliminatório você vai jogar um jogo e volta o mês seguinte para jogar. E o campeonato é domingo, quarta, domingo, quinta, sábado. Então, agora ele vai ter tempo. Sai de férias, pega seu jato. Gosta das petecas também, é um menino bonito. E volta em janeiro fresquinho, com a perna leve. Faz a pré-temporada. Com a perna leve. Você vê que o Abel Ferreira quer gastar o dinheiro. Imagina dizer, meu Rodrigues. O Abel falou, quero gastar meu dinheiro também. O cara ganha dinheiro aí, ganhando dinheiro a rodo, com todos os metros. É craque. Mas pegou o bonde andando. Tem que voltar e fazer a pré-temporada. Esse tem contrato até 2025. O Lucas, que a gente já não sabe, né? Isso. Já é para saber, né? Se ia ficar ou não. O Lucas também não sabe. Ele não sabe. Ele está dependendo de uma série de situações. Inclusive familiares. Essa série de situações passa por chegar uma oferta de fora? Passa. E depende de onde. Porque nós não podemos esquecer. Tem coisa que a gente esquece. Mas a família do Lucas, os filhos do Lucas, eles são ingleses. Nasceram no Brasil. Mas eles foram criados na Inglaterra. Os amigos estão lá. A escola é lá. Tudo lá. Eles têm uma vida londrina. Não é? E de repente eles mudaram de ambiente. Eles estão fora do ambiente. Uma vida em Londrina é uma maravilha. Não vou nem discutir. Oito da manhã, parece sete da noite. Não vou discutir. Aquele rio chato. Aquele rio chato. Aquele relógio horrível. Aí não, né? Eu prefiro... Não amizanão. Ô, Lucas. Comigo, não. Meu negócio é eu e a Arboleda. Eu e a Arboleda. Estou falando do fio, não dele. Eu e a Arboleda, Ramiro Rodrigues. A nossa turma é de cá. Lucas pega os caras. Dá uma volta aqui no Rio Tietê. Imagina o Pinheiros. Sai do Monubi. Vem até ali o Parque São Jorge. Pela Marginal. Aí os meninos não voltam. Aí que os meninos ficam mesmo. As crianças vão ver. Sabe o que? Sujeira. Mas não. Cheiro ruim. As tapivadas. As tapivadas. Eu quero ver aquele rio morto lá em Londrina. É, tá certo. Aquele tá morto. Aqui não. Sentei. Aquele rio morto. Quer ver o relógio? Passa aqui na Avenida Paulista. Aquele palacinho lá que todo mundo fala que tá lá. Bunker, Londres. Aquele palacinho lá. Melhor dar aqui no Ibirapuera. Tem lá aqueles monumentos. Tudo lindo. Aquele lago. O problema todo, Vão Epinepene, das belezas de cada lugar. O problema todo é que os filhos do Lucas, eles são ingleses. Eles foram criados lá na cultura deles. A língua deles, pátria, praticamente é a inglesa. Eles foram educados na língua inglesa. O Vanderlei tem isso. Os seus netos são da Austrália. Por mais que hoje... Não é esnobar nada. A pessoa com a criança foi criada lá, velho. Não tem jeito. Então, ele tem uma estrutura, amizade, tudo lá. Ele teria que se readaptar, embora sendo brasileiro. Não é o caso do Lucas, nem da esposa. Mas teus filhos. Como é que você faz isso? É um negócio... Você arranca os seus filhos de onde eles foram criados? Entendeu, Pedro? Passa por algumas coisas nessa situação. Agora, sair daqui, talvez para os Estados Unidos, ele iria tranquilo. Mas sair daqui para ir para a Rússia, por exemplo, ele não vai. Aí não, entendeu? Aí já poderia ter ido antes. Não vai. Acho muito difícil que ele vá para o Catar, para lugares assim. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que ele iria fácil. Fácil. Quando entra a moeda, que é o jeito que eu falo, você viu o Roger Guedes e falou... Meu sonho é jogar no Catar. Ele, não, tá de sacanagem. Não, mas você... É a bofosa. O pacote, você lá, ele falou assim... O meu sonho é jogar no Catar. Olha que cara de pau do caralho. Ele que é a porra do dinheiro. O Lucas já... Mas já podia ter resolvido. É uma questão muito pessoal, né? Envolve a família e tudo mais. Só que isso que o Vampeta falou do Roger Guedes... Você lembra o que ele falou? Porque o dinheiro, às vezes, muda. O Líbali foi o melhor dele. O Líbali saiu do Chelsea e falou... Sabe para onde eu fui? Gainar mais dinheiro na minha vida. Voltou indo para a Nava Saudita. Eu nunca vi tanto dinheiro. O cara sai do... O cara joga pelo Napa, no Liga dos Campeões. Vai para o Chelsea e joga a Liga dos Campeões. Joga para a Premier League. Ele foi bem sincero. Ele falou... Estou ouvindo que eu nunca vi tanto dinheiro na vida. Lembra que o Líbali foi na vida? É um bom motivo. Vários. É uma galera. Vários. Vai zemar. E, assim, a gente fala, lógico, que a cultura é diferente. A vida deve ser diferente. Eu nunca fui para o Catar, nem para a Arábia Saudita. Mas quem joga lá diz que você vive em um condomínio fechado. Você não tem acesso... Você não tem acesso a... Pois, até que... Até que hoje está mais aberto, né? Os filhos dos príncipes são mais jovens. Estudam tudo na Europa, tudo. Estão se abrindo mais. Hoje tem zoológico, parque de diversão. Mas eu vou ficar três, quatro anos indo no mesmo lugar, no mesmo shopping, tudo. E não vamos esquecer que ele é paulista e mora na terceira metrópole do mundo. Eu vou de novo... Várias opções. Vou de novo relembrar. O caso do Lucas, acho que o caso do Silas é difícil que ele vá. É. Mas eu gosto de contar essa história porque ela é maravilhosa. José Cândido Souto Maior, o Candinho, foi parar num momento horroroso, num momento que não tinha abertura nenhuma, que não tinha condomínio, não tinha nada. E ele vai. E aí eu falava, Candinho, como é que era? Eu falava, cara, de vez em quando dava uma tristeza, uma depressão. Aí eu falei, como é que você resolveu? Ah, puxava um extrato bancário. Acabava. Eu falava, eu falava, eu falava. Você nem apertei coisas assim. Eu sou uma brigadeira aqui pra vir pra Jovem Pan, eu saio do Tatuapé, eu sou uma brigadeira cheia de teatros, né, teatros, peças. Aí você, aqui tem vários museus importantes, museu pra caramba, Pedro. Aí o próprio Flávio Prado, quem falou, que pega o avião, vai logo pela costa, dava agora ver no show do Paul McCartney, na fileira de frente pro Paul. O McCartney é o quê? O Paul. Só pra saber. É o Paul McCartney é o quê? E ele tem várias opções. Quando ele não quer ir no Paul, ele vai no Ovelha, vai na Maravilha. Você vai em tudo. O Paul não proporciona isso. Mas o... O Paul não... E o nosso amigo lá, que canta lá, canta sempre lá na pizzaria. O Fred Rovella. Ah, quando quiser italiano e tudo. Não, mas não, mas o... Então aí, ele tá no lugar que se dá opção. O Vamp, o Vamp. Olha aí. O São Paulo, São Paulo é uma das maiores zonas do mundo. Tem muito mais opções que nós. Sem dúvida. São Paulo, sim. A astronomia, professor? Não, é... O mesmo que tava aí outro dia comendo aonde mesmo, ali, que você foi jantar? Tem. Não, e a qualquer hora da noite. O que eu quero dizer é o seguinte, o problema aí não é nem isso. Se os filhos do Lucas tivessem sido criados, sei lá, no Chipre, criancinha e fica até adolescente, né? O cara tem os hábitos do país. O cara mudar de país é diferente. E São Paulo é uma cidade muito específica. São Paulo é uma cidade mais violenta. O quilômetro, por exemplo. Não que o quilômetro seja o Marioso, mas São Paulo é mais violento. Tem uma série de situações que eles não estão adaptados. Outra coisa, a rede social aqui é um nojo. Os caras ficam pegando no pé, atacam famílias. Parece que essa fase sinal do Lucas não foi legal. Parece que ele foi atacado. Os caras atacam família. O menino lá da seleção que... Nossa, que viria pro São Paulo. Até hoje não acertou. Nossa, que o São Paulo... Gustavo, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. O problema maior dele era a rede social. Falei lá, não sei se eu quero que a minha família encare isso aqui. E fechou, hein, Flávio? São Paulo anunciou hoje. Sim. Hoje. Não, só dando informação... O que eu quero dizer é ok, mas um dos grandes problemas que ele discutiu muito foi a rede social. Ele falou, pô, não sei se eu quero isso pra mim. O cara não joga bem, o time não... Os caras vão pra cima dele, pra cima dele não, da família, de filhos, de mulher. Então, você acha que o cara vai querer isso pra ele? Caras resolvidos, milionários? Se fosse... A rede social, Flávio, até dá o dólar pra também, os caras pegam no pé. O cara tá no mundo todo. O problema, esse problema de vínculo familiar tem peso importante. Pra muitos tem peso importante. O Abel, por exemplo, claramente a gente sabe que a família, as filhas, tem sempre um peso muito importante nas decisões dele. E também, desde que chegaram em São Paulo, todo mundo falou, e é verdade, pelo que eu sei, que a esposa dele e as filhas adoraram a cidade. Isso tem um peso importante também, em qualquer tipo de decisão. Às vezes, pra cima, pra baixo, às vezes, nem liga pro que pensa o restante da família, mas pra muitas pessoas tem muita importância. Veja, no caso do Vitor Pereira, a confusão que a sogra arranjou. Velhinha danada, né? A sogra arrumou, arrumou bem mesmo, que agora ele tá com tempo pra cuidar da sogra, dos filhos, e todo mundo que tá desempregado. Desde quando foi embora, mais um ano aí, ó. Sem cair nada. Fica com a sogra. Fica lá com a sogra. Um ano cuidando da sogra, ó lá. Ele tá empregado em algum lugar, o Vitor Pereira? Eu fico monitorando. Não, não. Monitorando. Tá no seu radar. Tá no meu radar aí. Ele tá cuidando da sogra. Parabéns, Vitor Pereira. Primeira família. Deixa eu checar aqui. Eu nunca tive, eu nunca vi. Quem mandou uma foto da senhora, sogra do Vitor Pereira, foi o Márcio Reis, nosso repórter. Ah, tem, né? É, uma foto da sogra. Até procurei, não encontrei, senão até passaria pro Kaique. Eu, graças a Deus, na minha carreira, aonde eu ia, a família dizia, vai, vai com Deus, vai correndo e manda o nosso. Comigo era tudo o contrário. Comigo era tudo o contrário. Eu vou pro voar, eu sei que falta de ninguém, pode ir. Não, mas eu quero ficar, mãe. Pô, meu filho, a gente manda carta. Mandava carta, não tinha nem... É, chegava essa época aqui, ó. Chegava essa época aqui, perdendo a carta que vinha pro senhor. Hoje não, hoje você manda e meia. Não, hoje... Liga pro FaceTime. A minha família, assim, falou assim... Você foi numa época que, sei lá, tinha Orkut ainda. A minha família nunca teve saudade minha. Mas agora... Meu filho, tudo, falou, vai com Deus e manda o nosso. Eu digo, não, mas no mundo do Árion, vai... Vai com Deus e manda o nosso. Manda o nosso. É, eu falo assim, ó. Mas lá eu vou pro Quente, depois da Guerra do Golfo... Será que tem algumas bombas lá que o Sardão deixou lá? Pai, não deixou nada. Vai! Só é bobo, pai. Vai pra lá, é cultura. Eu digo, eu ia... Quando chegava dia 5, manda o nosso. Mãe, eu vim passar o final de semana aqui. Que que é isso, filho? É tão longe. Hoje não, a família decide. Parabéns, as famílias. Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto pra você. Eu adoro essa época. Pai, o que é passar? Fim de temporada. Pai, o que é passar o final de semana? Não, tô na igreja. Meu pai é da igreja. Não, não. Virei porteiro da igreja. O porteiro, pai, eu tô aqui. Não, não. Não posso. Eu tô vendo aqui. Tô lendo a bíblia aqui. Tô no versículo de Abraão, filho. Fica aí. Segura ele saiu da terra de um. Ninguém queria ir. Eu fiquei lá sozinho, mas tinha que mandar o pacote todo mês. E você sabe que com qualidade muçulmano, não tem... É diferente do nosso católico, né? Não tem Natal, Ano Novo, não tem nada. Normal. Dia 25, eu lá me fudendo, todo mundo comendo, mandando aqui. Todo mundo comendo panetone, que eu mandava. Aqueles queijos de cuia vermelha. Eu mandava uma foto, eu digo lá. Aí eu lá. Eu digo, pai, Natal do mundo. E eu lá no Mundo Árion, dia normal. Mas não deixava de mandar. Tem que mandar. Bote pronto é cultura também. Ah, amanhã. Bote pronto, ó. Essa época de fim de temporada, a gente fala de tudo. Você sabe que jogo tem amanhã? Você não sabe o jogo tem amanhã. Qual jogo tem amanhã? O Cancite joga amanhã. Ah, só começa amanhã. Começa. Amanhã. Já joga amanhã quando o time do... É mundial. É, quando o time do Benzema. Quando o time do Benzema. O Alkla. É, aí, pauta para... Alkla versus Al-It-Ra. É uma piada, hein? É. E do dia seguinte é o Leão do México e o Al-Reds do Japão. E acho que quem ganhar desse jogo que você falou, Alkla, Ciri e Al-It-Ra, pega o Fluminense. Pega o Fluminense. Acho que o Fluminense viaja amanhã. Molezinho. E a gente está aqui falando do mundo árabe, né? Eu ouvi isso, né? De que o jogador lá, que vai hoje, né? Está mais blindado. Fica num condomínio fechado com a família e tudo mais, né? Hoje eu tenho mais liberdade. E também que eles estão cada vez mais profissionais. Porque a gente já ouvia histórias de jogador que, às vezes, tinha o passaporte apreendido pelo clube. Que, às vezes, ficava sem receber alguns meses. Esse que você fala, ficou aqui com o passaporte apreendido pelo clube. Ficou, né? Fiquei. Meu passaporte só me dava quando eu ia jogar na Liga Árabe. Eu acho que isso aí não era exatamente uma apreensão de passaporte. É cultural, Pedro. Eu acho que até hoje existe isso. É um sistema de governo deles. O estrangeiro... Ele tem medo de a gente pegar o dinheiro da área. É verdade. Verdade. Chegava lá. Professor, professor, ó. Você recebe antes. Que o supervisor lá... Não, recebe antes. Peguei uma ponte da área. Ah, bom, aí é outra coisa. O supervisor, o magrinho, o país que eu olhava aparecendo. Eu ia ver ele tomar meu passaporte. A gente ia jogar na Liga Árabe, né? Só o país que faz a Liga Árabe. Aí eu ia para o Egito. Eu ia para o Marrocos, para a Casa Branca, lá para o Marraquete. Aí era desembarcar no quente. Eles abafavam dentro do avião o passaporte. Eu digo, não, mas não tem o passaporte do país. Você entra... Não, tomava mesmo. Tomava o meu passaporte e ficava na mão do supervisor direto. Quando eu vi aquele magrinho, eu queria matar aquele cara. Você queria fugir, pô? Eu digo, lá vi esse cara. Você queria fugir? Pô, se eles dão um mole, eu vado. Recebeu o adiantado, né, mano? Pô, peguei logo três meses o adiantado. Digo, puta que bato ruim. Se der bola, eu vazo. Ligava no Natal. E aí, como está as coisas aí, está todo mundo... Está faltando você. Você gosta de ter Natal, mano? A melhor festa do mundo é de Natal. Você gosta? Eu amo o Natal. Para mim, a melhor festa que tem é Natal. É, eu não gosto, não tenho muita paciência, não. Acho que eu vou passar o Natal para você. Para mim, o Natal. Mas ele gosta. Aqui, ó. A religião católica é uma coisa tão louca. Aqui é o seguinte, ó. Quando o homem nasce, o homem nasce no Natal. Né? É. Os resmagos, todo mundo... O pessoal fica triste, dizendo que é uma festa que é ruim, é de família. Só que quando ele morre, Semana Santa, todo mundo come peixe, domingo de Páscoa, um banquete. É tudo ao contrário. O pessoal adora Semana Santa. Tem gosto de Papai Noel, Mami? Nossa, mas eu não sei a mamãe Noel de vez em quando. Negócio das mamães Noel. E não me dá presente. Toma os meus presentes. Tem mamãe Noel? É tudo ao contrário. Quando é Páscoa, é que o homem morre e todo mundo come morre. Aí peixe, ó. Tem moqueca de camarão, peixe. Domingo de Páscoa, vai comer o bacalhau lá em casa. Flávio, me liga, Bandeirei. Tem um bacalhau com... Quando o homem nasce, diz que é tristeza. Mas ninguém fica triste no Natal, pô. Um monte de gente aí fala que é pior. Eu amo. Não, não. Acho que é uma alegria. Não, não, não. Mas eu vejo muita gente... Ah, é... Fala que não é a principal. Tudo bem. Eu acho... Eu acho uma delícia. Eu acho mil ver o Natal. A casa do Vanderlei, o tempo atrás, era atração na rua. Ia ficar enfeite. É verdade. O ano novo, que babaquice. Vamos contar. O ano novo. Oito, nove, dez, nove, oito... Da meia-noite, dez, tá todo mundo bebo dormindo. Final de ano. Pode ver. Tem gente que divide. Às vezes o Natal fica com a família. Eu gosto do Natal. Natal é bom. Natal fica com a família. E o ano novo, não sei. Dá uma hora, todo mundo mamado no vídeo. Normalmente quem tem... Melhor festa do mundo é do Natal. Natal, pra mim é Natal. Tem gente que faz essa divisão. No Natal fica com a família. No ano novo, às vezes, não sei, vai curtir. Namorado fica com a... Vai pra praia, vê o sol. Muita gente fala que tem muita família que não tem que comer no Natal. Já que não tem que comer, não come só no Natal, não. Come a vida o ano todo.